A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu, sinceramente, não imaginava, não sabia que as pessoas conheciam, porque faz muito tempo que eu não venho aqui, conheciam o discocinho, o DVD, porque a gente tocou muito nessas canções, né? E o Bicicletas também, o novo disco que tá na boca das pessoas, eu ouvi muita gente cantando, foi muito legal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na filmagem, sei lá, Ronaldo Fraga na direção artística, Marilena, a própria Marilena Lansaldi, o Chico Ascioli, diretor de núcleo, foi muito impressionante o resultado pra mim também, porque é muito artístico, né? É um videoclipe que é muito difícil fazer hoje em dia, porque é tudo tão visado pra vender a coisa, e a Marilena é uma pessoa tão impressionante em cena, cada vez que ela gravava, cada take que ela fazia, todas as pessoas que estavam ali, inclusive da gravadora, inclusive amigos e as pessoas que estavam filmando, começavam a chorar imediatamente. A CIDADE NO BRASIL 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 O disco nasceu sozinho e eu saí pela estrada. Porque eu não gosto de estúdio, eu gosto de limpar com as pessoas e eu gosto do que você viu aí.